Bom, Herbert Vianna, eu conheci o Herbert, a primeira vez que tive um contato com o Herbert Vianna, foi num show, foi um show do Ira no Circo Voador, acho que foi em 1984, com o Charles e o Dino na banda, né? A gente tocou no Circo Voador, que é, na minha opinião, um dos lugares mais legais do Brasil pra tocar, é uma atmosfera, tem uma mística naquele lugar, que é espetacular. E esse show do Ira foi um show especialmente muito bom, a gente tocou com uma outra banda lá, que eu não me recordo o nome agora, que é uma banda punk do Rio, que era muito da pesada. E acabou o show, do lado do palco, assim, a gente desceu a escadinha, e do lado do palco estavam os Paralamas, estavam o Barone, o Bill e o Herbert. Eles foram ver o nosso show e levaram pra gente um compacto de Vital e Sonoto, que era um compacto ainda, eles tinham, a música não estava nem no LP, eles tinham esse compacto. E aí, eu acho que no ano seguinte, ou no mesmo ano, com o traje que eu tocava na época, e a gente ia pro Rio de Janeiro, às vezes, pra tocar, fazer show, e pra fazer o programa do Chacrinha. Fazer televisão, tinha alguns programas de televisão, e especialmente o Chacrinha. E pelo traje a gente se aproximou mais ainda, assim, eu me aproximei mais ainda dos caras da banda, a gente chegou aí na casa de uma avó deles, que tem até uma música deles, acho que é a Vovó Ondina, é isso? A Vovó Ondina. E a gente foi nesse apartamento onde eles ensaiavam. Aí a gente foi, eu fui com o traje lá na casa deles, e a gente ficou tocando, fazendo uma jam, tocando junto com o Herbert, tocando junto com a banda, trocava de músicos e tal. A gente fez uma amizade muito legal, cara, o Herbert era um cara que sempre que eu encontrava com ele, a gente ficava muito tempo conversando, aquele papo de guitarrista, né? Falando muito de guitarra, de marcas de guitarra, de puta, ele era um cara, é um cara, né? Com colecionador de guitarras, então ele tinha muitas guitarras, eu tinha umas 5 guitarras na época, eu acho que ele devia ter umas 30 guitarras, né? Então ele tinha a Rickenbacker, que eu adorava, ele tinha várias Fenders, e a gente trocava muita ideia sobre isso, sobre guitarras. Quando ele sofreu o acidente dele, né? Foi realmente uma tragédia, né? Foi muito triste. Eu tava em São Paulo, acompanhando, fiquei acompanhando a distância, isso daí, mas fiquei muito feliz pela volta por cima que ele deu, né? Porque daí, poxa, eles fizeram muitos shows, né, cara? Fizeram discos, o cara cantando pra caramba, tocando pra caramba. A gente se distanciou um pouquinho, mas a gente se reaproximou em dois momentos muito legais, assim, que eu acho que é um dos momentos mais felizes da minha carreira, que foi o Acústico MTV, né? Onde a gente teve a ideia de convidar os paralamas pra tocar Envelheço na Cidade, né? Que eu acho que é uma música que pegava bem cheio a nossa geração, né? A gente tem ideia, a idade meio próxima, talvez a mesma idade, eu acho. É uma participação muito legal. Eu sugeri a gente ampliar a música, esticar a música, pra gente poder improvisar, poder crescer na música, né? No Envelheço na Cidade, e dar esse espaço pro João Barone, né? Na bateria, que ele é um fenômeno. Inclusive, quando eu fui citar os bateristas favoritos lá, eu não falei do Barone, e o Barone é realmente um dos melhores bateristas do Brasil, né? Um cara incrível, né? Quando a gente fez essa jam na casa da Vodem, um deles lá, foi incrível ver ele tocando, né? Então, essa participação dos paralamas no Acústico do Ira foi muito incrível, foi muito legal. E eu tive um momento também, não sei se foi antes ou depois disso, que eles gravaram no Olímpia, uma casa de show que tinha em São Paulo, muito legal. Eles gravaram um show deles, foi gravado ao vivo, e eles me convidaram pra tocar duas músicas, uma do The Jam, e uma música que eles cantavam, que eu acho que não é deles, não sei se é Fitopaz, Trac Trac, Fitopaz. Foi um momento muito legal, porque tinha o palco do Olímpia, aí eles fizeram uma passarela, nessa passarela ia pra um palco menorzinho, e somente o trio tocando comigo. Então a gente teve, foi um momento que, foi um momento assim, dos paralamas na origem, né? Naquele trio da Essência, sem o Fera, que é um tecladista fantástico, cara, gente finíssima, maravilhoso, puta músico, né? E nesse palco redondo eu pude tocar com os caras, e o áudio ficou incrível, o vídeo ficou maravilhoso, e eu fiquei muito emocionado de tocar com meus companheiros e amigos dos paralamas.